E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Misael aqui do seu canal MWG Cartola FC na Ares. Estamos de volta e hoje vamos trazer informações dos jogadores que já foram precificados para esta edição do Cartola FC 2022. Se você é novo por aqui, o GPS, você deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, já meta o dedão no inscrever-se e compartilha esse vídeo para mais pessoas, para mais cartoleiros que você possa estar interagindo aí futuramente, beleza? Então galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês os jogadores que já foram precificados, o nosso famoso bom e barato, que esse ano não foi muito bom não, hein? Meio zoadinho os nomes que vieram, hein? Enfim, são aqueles jogadores que começam valendo 5 cartuletas, que são considerados jogadores bons, mas vão vir com preço barateza, beleza? Então, olho na nossa tela aqui, porque temos aqui os jogadores precificados. Calma aí, deixa eu vir aqui para vocês. Opa, aí. Então, galera, nós temos aqui... Opa, deixa eu esconder esse outro aqui. Nós temos aqui os goleiros precificados. O goleiro bom e barato que foi escolhido foi o Tadeus. Tadeus de volta para o Cartola FC. Ele que esteve presente aí no ano de 2020. Acho que é 2020, como o Goiás, 2020, isso mesmo, 2020. Porque esse esquema de pandemia, galera, minha mente é meio bugada, 2020, 2019, 2021, enfim. Mas Tadeus está de volta e ele foi escolhido aí pela galera que vai começar valendo 5 cartuletas. Logo mais temos aí o Daniel do Internacional e Santos. Tadeus, galera, o primeiro jogo é contra o Coritiba. Coritiba, Coritiba. Ele pode dar um pouquinho de trabalho, já que vai jogar em casa. O Daniel do Internacional vai jogar aí contra o Atlético Mineiro. O Galo Mineiro é o atual campeão brasileiro, então, possivelmente, ele vai ser bombardeado. Lembrando, galera, que nós não temos mais as defesas difíceis. Na época que o Tadeus estava no Cartola, ele era o mito, o mestre das defesas difíceis. E fiquem de olho que agora tem apenas a defesa simples, beleza? Mete o dedão no like, galera. E o outro goleiro que entrou aí no bom e barato foi o Santos, que vai começar valendo aí 11 cartuletas do Atlético Paranense com H. Esses aqui foram os escolhidos dos cartuleiros. E você gostou desses nomes? Comenta aí pra gente se você gostou ou não. Se você queria algum outro jogador ou se você discorda desses valores, beleza? Seguindo em frente, temos aí os laterais. Os laterais que entraram na votação do bom e barato. Foi o Aderlan, do Red Bull Bragantino. Piqueires, do Palmeiras. E o Marlon, do América Mineiro, galera. E foi escolhido como bom e barato foi o Piqueires. Vai começar valendo aí 5 cartuletas. Ele vai jogar em casa contra o Ceará. Piqueires, galera, no ano passado. Esses dados aqui eu peguei do site Cartola FC Brasil. Todos os dados aqui é referente ao Cartola do ano passado. Nenhum dado referente a este ano, beleza? É apenas do Cartola. Então, o Piqueires, ano passado, ele teve 6 jogos. Ele teve uma média de 3.23 pontos. A média dele nesses 6 jogos. Ele fez aí 8 desarmes. O Aderlan, que pra mim, galera, ele deveria ter entrado no bom e barato. No caso, valendo 5 cartuletas. Ele vai começar valendo 9 cartuletas. No ano passado, ele fez 12 jogos. Teve uma média de 5.22 pontos. E ele fez 40 desarmes, hein? Ó, Aderlan é um bom nome. Vai pegar o Juventude jogando fora. É um bom nome. A média dele jogando fora era bem melhor do que a média jogando em casa. E o outro jogador ali, o Marlon, custando 9 cartuletas. Jogando, ele vai jogar fora contra o Havaí. Ano passado, ele fez 11 jogos. Ele teve uma média de 5.41 pontos e fez 34 desarmes. O Marlon também é um bom nome. Vale a pena ficar de olho, beleza? Seguindo aí em frente, temos aí os zagueiros. Escolhidos do bom e barato, temos aí o João Vitor, que foi o grande vencedor. Vai começar valendo 5 cartuletas. O Canu, do Botafogo. E o Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, também vai começar valendo 8 cartuletas. O João Vitor, ele vai jogar fora contra o Botafogo. Ano passado, galera, ele fez 18 jogos. Teve a média de 3.34 pontos. Fez 36 desarmes e garantiu 6 jogos de SG. Lembrando que ano passado, o Corinthians jogando fora era uma draga. Vai jogar em casa, estava muito bem. Na época, ainda era comandado pelo Silvinho. Agora, vamos ver esse novo técnico aí, o Vitor Pereira. O que ele vai apontar no Brasileirão, hein? Depois, temos ali o Canu, custando 7 cartuletas. Vai jogar em casa contra o Corinthians. Não temos dados do Canu, porque o Botafogo não estava na Série A no ano passado. Por isso, não tenho nenhuma informação deles referente ao Cartola de 2021, galera. Beleza? Todos os dados é referente ao Cartola de 2021. Ok? Vai deixando likezão. Vai comentando aí. Se vocês estão gostando desses nomes ou não. Porque amanhã, hoje é dia... Hoje é quinta-feira. Hoje é que dia, pessoal? Meu Deus, estou perdido na data. Hoje é dia 3? Hoje é dia 3. Amanhã tem live do Cartola de precificação de mais alguns outros jogadores, hein? Depois eu vou mostrar pra você no final aqui. Seguindo em frente, Benevenuto custando 8 cartuletas, galera. Ano passado, ele fez 16 jogos. Ele vai jogar contra o Cuiabá em casa. Ele teve uma média de 2 pontos, 72 pontos. Fez 19 desarmes. Marcou 4 gols fora. Ó, Benevenuto marcou apenas 4 gols. Todos os gols jogando como visitante, hein? Bom nome. Vamos ver como vai ser o desempenho dele nesse ano no Cartola 2022. Seguindo em frente, temos os jogadores do meio de campo. Temos ele, Vina. Um grande mito aí de 2019, 2020. Vina vai jogar contra o Palmeiras. Ele foi escolhido como bom e barato, custando apenas 5 cartuletas. Será que vai começar jogando fora? Vina, no ano passado, galera, fez 14 jogos. Uma média muito baixa de 2,94. Marcou apenas 8 gols, 4 gols fora. E ele teve 32 finalizações para fora. Os outros dois jogadores do meio de campo foram escolhidos para o bom e barato. É o Andréas Pereira, a torcida palmeirense gosta muito dele, hein? E o Nicão, a torcida do Inter, não gosta muito dele. Que deu o balão no Internacional, foi para o São Paulo, custando 10 cartuletas. Logo de cara, temos já uma lei do ex aí, hein, galera? Nicão jogando contra o Atlético Paranaense. Nicão vai jogar em casa. São Paulo pega o Atlético Paranaense em casa. Ano passado, o Nicão fez 13 jogos. Teve a média de 3,77. Marcou 3 gols. Apenas 1 gol jogando no gramadinho, ali na grama sintética. Ele teve 17 finalizações para fora. Já o Andréas Pereira, galera, ele fez apenas 8 jogos no Brasileirão. Ele vai jogar contra o Atlético Goianiense fora. Ele teve uma média de 3,8 pontos. Marcou apenas 5 gols. E 2 gols foram marcados fora, beleza? Esses são os jogadores escolhidos do Bom e Barato. Seguindo em frente no ataque. Esse ataque estava de dar um ataque no coração, hein? Sinceramente. Os jogadores para o Bom e Barato foi Vargas, Luiz Henrique e Marcos Leonardo. O grande vencedor é Luiz Henrique, custando 5 cartuletas. Vai jogar em casa. Ano passado, ele fez 15 jogos. Teve uma média de 5,56. Marcou 6 gols. E sendo 4 gols marcados fora. E fez 21 finalizações para fora. Já o Vargas também vai jogar em casa contra o Internacional. Fez 6 gols. Teve uma média de 2,85 pontos. Marcou 2 gols. 1 gol em casa. Teve 11 finalizações para fora. E dentro dela, ele teve um pênalti perdido, hein? Ih, Vargas. E o outro jogador ali é o Marcos Leonardo, custando 10 cartuletas. Vai jogar contra o Fluminense, jogando fora. Fez 9 jogos, teve a média de 2,16 pontos e 3 gols. E 2 gols, ele marcou jogando como visitante. E teve apenas 5 finalizações para fora. Esses daqui foram os jogadores referentes ao Bom e Barato. Seguindo em frente aqui, calma aí, deixa eu pegar outra informação para vocês. Ficou faltando aqui. Os outros jogadores que entraram aí na lista. O Cartola fez uma lista de 7 nomes. Onde o jogador mais votado ia começar valendo 7 cartuletas. O segundo mais votado valendo 8. E assim por diante. Até o jogador mais caro custar 13 cartuletas. Então está na tela para você. O jogador mais votado é o Arthur do Red Bull Bragantino. Ele vai começar valendo 7 cartuletas. O segundo mais votado é o Gustavo Scarpa valendo 8. O Queno valendo 9 cartuletas. Renato Augusto valendo 10 cartuletas. De Marinho agora no Flamengo. Será que vai ter mini míssil lá do lado do time carioca? Não sei. Enfim, espero que sim. Mas ele vai começar valendo 11 cartuletas. Edenilson do Internacional vai começar valendo 12 cartuletas. E Teranzo do Atlético Paranense que também vai começar custando 13 cartuletas. Esses daqui foram os jogadores precificados. E aí galera, desses nomes, vocês gostaram de algum? Vai escalar algum deles? Desses jogadores que estão aí. Quais deles já tem a chance de usar a faixa de capitão? Comenta aí. O Arthur é um bom nome, custando apenas 7 cartuletas. Vale a pena talvez até colocar a faixa de capitão. Mas vamos aguardar que amanhã vamos ter mais alguns nomes para poder compor a precificação. Conforme aqui o site do Cartola, live de precificação define valores de 15 jogadores nesta sexta-feira. 3 atletas de cada posição terão seus preços anunciados durante o programa. Transmitido pelo Gé e pelo canal do Cartola no YouTube às 19 horas. Não perca. Temos aqui... Arana. Esse carinha poloquinha aqui. Arrasca-mito. E também Roger Guedes. Quais deles será que eu vou passar valendo? Ó. Vai ser a faixa de 1 até 10 cartuletas. Faixa de 2 entre 10 e 14 cartuletas. Faixa 3 entre 14 e 18 cartuletas. Ó. Os jogadores já vou passar para vocês que começar valendo 10 cart... Que podem começar valendo 10 cartuletas. Gatito Fernandes. Bom nome, hein? João Lucas, Arboleda, Tyson e Ítalo do Bragantino. Jogadores na faixa de 10 a 14 cartuletas. João Paulo dos Santos. Lateral Nino Paraíba. Zagueiro Nino do Fluminense. Meia Zarate. E atacante Roger Guedes do Corinthians. Entre 14 e 18 cartuletas. Temos aí. Beverton. Guilherme Arana. Gustavo Gomes. Arrasca-mito. E Bruno Henrique. Esses daqui são os nomes da live de amanhã. Se você está assistindo, no caso, live de amanhã. Não é uma live de hoje, né? Na sexta-feira que o vídeo vai subir hoje. Beleza? Então, galera. Fiquem atentos. Desde já quero agradecer a atenção de todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva aí que vai ter muita novidade para este ano aí. Beleza? Desde já agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus, que é mais de tudo. E até a próxima. Fui!